E aí quebrada, muito boa tarde! Hoje nesse tema, nesse assunto, a gente separou pra vocês, mano, rimas As melhores rimas após a quarentena Pra só saber que tem novidade aí, entendeu? As batalhas voltando com o máximo cuidado, tudo mascarado E meio sem querer chegado E aí as batalhas estão voltando e a gente separou pra vocês um conteúdo pós-quarentena Então pra você que gosta de batalha, tá no lugar certo Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo Então não perde, cola com nós, tamo junto Aí, Johnny, já vi várias batalhas à toa, com certeza aí sem leio E quando eu pesquisava eu achava esse cara é feio Só que eu volto no princípio Aí pessoalmente eu te vi, tu é igualzinho no vídeo Essa é a parada No vídeo tu é feio, pessoalmente você não mudou nada Calma, no improvisado É a última, eu vou imitar uma graça Falar nada com nada e terminar, tu tá ligado? Mas pelo visto você não Chegou falando que eu sou feio aqui na improvisação Você falou que já viu várias batalhas à do Johnny Eu até virei as batalhas à sua, mas eu nem sei seu nome Mas eu queria falar só aqui pra gente Eu nem te conheço, mas você é muito feio pessoalmente Aí Johnny, você não me conhece, mas na rima eu tenho versatilidade Mas geral me conhece, aonde nas batalhas rola o underground E eu só precisava bater no famoso pra mostrar que sou bom de verdade Pra mostrar pra rapaziada que na rima eu tenho capacidade Se liga meu mano, tu é um vacilão Mas pra poder mostrar que cê é bom Cê não tem esse sabatei famoso Só mostrar que cê é bom Fala pra caralho esse mano Cê tá ligado meu parceiro que sua casa cai Chegou aqui e falou Ah, não tem que, não tem que, é daqui Eu tenho sete anos de maitai Eu não tô nem aí Isso é batalha de rima Pra mim tu nessa das Tu tem sete anos de maitai Eu tenho mais de dois mil títulos de rima Fala pra mim, quem que vale mais? Oh, 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 oh E se eu apolo 15 Enquanto eu faço rap por aqui eu te negolo Já que veio de la poste eu te roubo Cê perde a bola Um, tudo bem meu mano Cê tá ligado que agora eu vou chegando Ele nunca vai ganhar de mim Veio com decora, dedbuco e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Fala, não, não Mas você não dá dinheiro e nunca roubo com habilidade Eu posso não ter a cor do grid Mas eu tenho mano a força sem vontade Cê tá se achando muito Pra mim cê só é o zé buceta No esquerdo tudo vale A carga da minha caneta Só que eu faço rap por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Pra arriscar nome na lista Puh, sem vontade Você não anima o baile É, você não gasta a carga da caneta E muito menos manda sua zima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Ai, na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano que meu refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo e faço parte dele Eu vou descer por Mane também Abre a minha bola lá fora Já sentiu com o bacilo subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o spike subiu Ele corre quando o baile mora Se deixou do palco Na moral, pode ficar Cê achou o seu lugar Assiste quem sabe ribar O que é isso é Troia com a tag em MC E a culpa é minha? Calma, calma, calma que eu vou te matar na linha E mando agora, eu vou além Quer dizer que homem fala putaria, mulher não pode falar do bem? Então vem, eu é pré cruel, tá obrigada Cê falou que é de veneno e agora cê se esvai Pobre que tem veneno, a minha rima sai Só que na minha frente, a tua cobra cai Só que eu não tô no IML, cê tem doença, não é cobra Mas tipo o meu, eu toco de pele Aê, cê tá ligado? Vai me desenvolvendo É tocar no G com você, vamos com o pelo Eu vou te bater, isso é nítido Cê toca de pele é mística, mas o meu rap é místico Hein, sem mágoa E por favor, não faça pequestagem em copo d'água Pequestagem em copo d'água, não é asquelético Mas você aqui estranha, tá ligado, não é patético E agora cê sabe que cê faz um sexo Sua jota de ferro, meu pau, é um magnético Eu vou, irmão, não até amanhã Tá ligado, até Amsterdã Ô meu parceiro, eu peguei tua irmã E se tu for o pau de ferro, minha jota é irmã Só que eu tava tá no bagulho que aqui abstrai É positivo e negativo, porra, a gente se atrai Vem, meu vinho, vai pro desenrolo Passa o WhatsApp e brota no desenrolo Não sabe contar e quer falar do juiz Pra cima aqui mesmo só seu ego e seu nariz Vai ficar tranquilo que aqui não pega nada Fica com o nariz pro alto que cê vai morrer afogada Não sabe contar, eu faço um freestyle E eu vou improvisar Sua rima foi fraca e deu uma brecha Muitos negros mortos e poucos na faculdade A conta nunca fecha E mais em 3, 2, 1, tempo A vida nunca foi de exatas, infelizmente a conta é insana Mas pra nós que pega poesia, lança, mano Somos de humanas e se eles não entendem Que no que a gente faz com a poesia É pra mudar, porque a matemática é a prática da vida Se eu te mando, eu sou de exata Até porque hoje a matemática é a cota A diferença é que eu olho pra cari de lucero Não é em cima do nariz e tora abaixo do choro Nós estamos em diás de glórias Cê sabe, meu mano, ficar na sua memória Melhor ficar na sua memória Falou de matemática, eu vim pra mudar a história Muda a história, tranquão Tudo que eu te falo, eu passo informação Se eu falar de humana e exata O amor de humano nunca vai acertar com total exatidão Eu também acho que não Mas pega a visão que no momento agora Eu vou fazer uma ilustração Mudei minha geografia, usando um pouco da minha matemática Eu quero entrar pra história Porque na rima é uma arte abstrata Já que eu tava a escolaridade, também arte Você pegou até pra me olhar e falou Como que a sua arte é abstrata? Então esqueça que a rua não tem geografia A gente já quebrou isso O combate enxucada Quebrada Para de graça Você não atinge nada Sem neurose, sem caô Lili, fala pra mim Até agora o que você mudou Geografia no improvisado Meu bioma hoje será Dois MC encerrado Aí Eu vou tomar raão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando salve Virou apresentador de televisão Você tá ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelos quebradas Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão Lá de quebrada Lá de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa a minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu maluco Você ficou no pé A sua atitude foi de malhar É isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo Com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro No final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Você não sabe mentir Eu tô ganhando isso Em frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Demorou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro prado Hoje o desinteressado Perde pro interessante As duas rimas que tu manda eu já ouvi Essa é a prova que você decora Sendo MC Eu ia te mandar comer um bagulho da tua terra Mas eu tenho postura Essa é a prova que a tua terra Faltou cultura Qual o problema na macaxeira O que traduz? Qual o problema De eu ser de Pernambuco e comer com chus? Então por que tu tá falando isso, mano? Na referência Vim da terra de Chico Saito Eu tenho história e vivência Se você tem vivência Eu reconheço Eu te mato Te boto pro seu endereço Pego a fita Desse jeito Aqui na improvisada Referência Cultura de rima Eu como feijoada Vamos aqui logo pra nossa lista dos salves Porque é o seguinte, velho A gente às vezes fala que o MC não tem muito hype Mas às vezes não é nem por causa da rima Ou nem por causa da vida Ou por causa das vestes Mas o mais importante de tudo É que se a gente vai mandar salve O primeiro vai ser o Lucas Preces Muito obrigado aí, camarada Tamo junto aí Não importa se é no final ou nos inícios Logo depois dele O salve vai direto pro Marcos Vinícius Tamo aqui todo dia no canal Por isso se você sabe o que você passou Eu também sei o que eu passei Logo depois do Marcos Vinícius O salve vai direto pro Escorpião Rei Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima e é nóis